Chegar em casa pode contar pra mamãe, pode contar pra papai. Conversaram com você sobre esse tipo de assunto? Tem alguém falando sobre isso? Às vezes eu tô em ambiente como esse, quando eu começo a falar, uma mãe que tem uma filha adolescente, um filho adolescente, passa a mão no filho e vai embora. Vai embora mesmo. Eu não tô falando pornografia? A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá disso. Minha proposta é unir casais, é trazer um ambiente estável e saudável pra família. E tá assim de honra, me perdoa o que eu vou falar. Ruim! Uma vida sexual, ó, ó. As mulheres tem vida, offline, 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 porque homem é diferente de mulher. Eu já fiz tudo certinho, gente. O brinquedo do homem é de montar. E da mulher é de abrir. Olha o desfantagem que nós temos. Aí o homem... Meu Deus! Eu fico imaginando se sou uma mulher cismaz de fazer amor com você quatro vezes no dia. O que seria de tu depois da segunda vez? Aliás, eu não sei o que seria depois da primeira. Já tomei hora. A primeira vez... A primeira vez... A primeira vez... A primeira vez.